Assim dizia Pedro Bial, uva não é estrela, maçã não é banana, banana não é manga e manga não é batata, o amor é bonito para viver com alegria, não com tristeza, esqueça a natureza e sai desse gramado, vem pra cá Corinthians, você tá eliminado! E hoje tem risada do Timão mais uma vez, Tolima ok, Nacional ok, Guarani ok, de novo tá ok, vai pro Paulistão que é mais a cara de vocês, vai pro Paulistão que é mais a cara de vocês, e hoje tem risada do Timão mais uma vez. Eu ri a semana inteira, o Corinthians perdeu para a Inter de Limeira, até agora não acabei de rir, o Corinthians perdeu para o Guarani! Acho que esse jogo eu já vi, gol do Guarani! Vou falar uma coisa pra vocês aí, gol do Guarani! Já volto que eu vou ali, gol do Guarani! 1, 2, 3, gol do Guarani, 1, 2, 3, gol do Guarani, 1, 2, 3, gol do Guarani do Paraguai!